E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui o top 5 dos processadores que eu vou comprar em pleno 2022. Eu venho trazendo esses 5 processadores APU, processadores de entrada, intermediários e topos de linha com bom custo-benefício. Então vamos para o vídeo que vai ser bastante interessante. Em quinto lugar que eu vou trazer do topo de linha para o processador de entrada, não estou falando que ele é mais fraco, é o contrário, é mais forte, mas a gente está focando em questão de custo-benefício. Então vamos lá, em quinto lugar eu vou trazer para vocês um processador bastante competente, embora ele não seja mais forte da categoria, ele acaba tendo um bom custo-benefício quando a gente faz processadores high-end. Ele acaba conseguindo empurrar sem problema nenhum uma RTX 3080, uma RX 6800XT em resoluções 1080p, resoluções 1440p e em 4K sem maiores problemas. Eu estou falando de ninguém menos que o Ryzen 7 5800X. Ele é um processador que tem 8 núcleos de 16 threads no software M4, que é sempre ideal combinar com uma placa-mãe topo de linha, como uma X470 ou uma X570. E também tem 8 núcleos de 16 threads, consegue chegar no clock máximo em 4.7 GHz, tem um IPC bastante monstruoso e é uma boa opção para você investir quando ele está falando de topo de linha high-end. Uma observação também bastante interessante, esse processador não vem com cooler e também não vem com vídeo integrado. Você é obrigado a usar uma plaquinha de vídeo externa para poder estar conseguindo dar vídeo nesse processador. Uma dica que eu dou para vocês é utilizar ele com o watercooler, o watercooler de 240mm, 360mm e geralmente trabalhar com a voltagem setada para você conseguir trabalhar ele mais frio e ter uma melhor performance. Beleza? Então fica aí nossa dica do quinto lugar, o Ryzen 7 5800X. Também faço minhas sonhas honrosas ao i7-10700K, que também é um processo bastante competente, que é da Intel, da concorrente no caso, mas ainda assim eu iria escolher o Ryzen 7 5800X. Beleza? Então vamos para o quarto lugar. Beleza gente? Em quarto lugar eu vim trazer para vocês agora uma APU. As APU são os processadores que possuem vídeo integrado, nesse caso aqui eu escolho a APU mais poderosa existente no mercado até a data de hoje, que será o Ryzen 7 5700G. Ele possui 8 núcleos de 16 threads e tem a placa de mídia integrada VH8. Essa VH8 consegue ter a performance superior a uma RX 550, uma GTX 750 Ti e consegue se encaixar muito bem no mercado esse processador, onde ele fica em questão de performance entre o 5600X e o 5800X. Ele fica nesse meio termo conseguindo ter uma performance bastante interessante e eu recomendo demais essa APU. Essa APU também pode ser combinada com placas mães de entrada como A520, B450, B550, X470 e X570. E também tem performance superior para quando a gente conseguir empurrar qualquer placa de vídeo como a ITX 3070, 3080, sem problemas nenhum em resoluções como Full HD, 1440p e 4K. Claro, ele acaba sendo um pouco inferior a 5800X, mas tem uma performance bastante satisfatória. Beleza, gente? E no nosso top 3 eu vou trazer para vocês aqui, gente, mais um processador da AMD, gente. Não sou fanboy da AMD, deixo isso claro para vocês, mas realmente o processo da AMD está tendo o custo-benefício mais interessante nesse momento. Eu vim trazer para vocês aqui um processador que foi conhecido como o rei do single thread. Você já sabe qual é o que eu estou falando, né? Eu estou falando do Ryzen 5 5600X. Esse processador tem uma performance bastante interessante, tem 6 núcleos de 12 threads, consegue chegar no clock máximo em 4.6 GHz e é do socket AM4. Você pode trabalhar com placas mães como A520, B450, B550, X470 e X570. É um processador bastante competente, tem 6 núcleos de 12 threads e um IPC maravilhoso. Você consegue rodar qualquer placa de vídeo sem nenhum tipo de problema, focando em placas de vídeo intermediário em Full HD. Vai ter uma taxa de frames bastante interessante para cuspir FPS e com placas de vídeo mais poderosas como uma RTX 3080, uma 6800XT. Se você trabalhar com resoluções com 1440p e 4K, esse processador vai trabalhar facilmente também, beleza? Então ele acaba sendo uma boa escolha, um bom custo-benefício. Vou fazer menções honrosas também ao processo da Intel i5-10400F. Esse processador é mais barato que ele, porém tem a performance inferior. E também quando a gente trabalha com placas mães intermediárias ou de entrada, esse processador acaba sendo limitado a memórias em 2666 MHz. Algo que não acontece com o processo da AMD. Pois na AMD você pode trabalhar com uma B450, uma B550, com memórias com a frequência como 3200, 3600, sem problema nenhum. Então realmente acaba dando uma vantagem com o 500X e ele acabou ficando no nosso terceiro lugar. Gente, no nosso segundo lugar eu venho trazer para vocês aqui mais um processo da AMD. Gente, eu prometo que o primeiro lugar não é da AMD, porque ele tem um custo-benefício melhor. Mas no nosso segundo lugar eu não pude deixar de fora a APU, mais custo-benefício que tem no mercado, que seria o 5600G. Eu escolhi para vocês a APU, onde ela tem 6 núcleos e 12 threads, tem a performance superior à do 3600, inferior à do 5600X. Também consegue chegar em 4.4 GHz no clock máximo. Tem a VH7 integrada, que essa VH7 consegue ser mais forte que uma RX 550 e que ela acaba tendo uma performance bastante interessante. Recomendo para vocês que utilizar esse processador, trabalhe com uma placa-mãe B450 para cima. É um processador que é bastante competente, tem 6 núcleos e 13 threads, por isso que acaba tendo um desempenho bastante interessante. Então, você utilizar toda a performance dele, trabalhe com memórias com frequência alta, como o 3200, 3600, para a gente utilizar essa memória por vídeo integrado também. Deixo isso bem claro também, o 5700G, já que a memória RAM vai ser nossa VRAM. Então, é interessante que a gente trabalhe com a frequência mais alta. Então, esse processador aqui é bastante interessante, confiei para vocês que tem vídeo integrado. Então, tem um bom custo-benefício quando a gente fala de APU. Caso você não queira uma APU, você tem uma placa de vídeo parruda, deixo para vocês que escolhem o nosso terceiro lugar, que foi o 5600X. Mas, se você não tem placa de vídeo ou tem uma placa de vídeo bastante fraca, esse processador aqui vai ser uma boa escolha para você, beleza? E vamos para o nosso primeiríssimo lugar. Beleza, gente? Venho trazer para vocês agora o nosso primeiríssimo lugar. Em primeiro lugar, ficou um processador da Intel. Nesse caso, a AMD não concorre nesse nicho, ela não tem nenhum processador com esse preço, que tem essa performance. Então, venho recomendar esse, sem dúvida, em nenhum primeiro lugar. O processador que eu escolhi, ele consegue rodar todos os jogos lançados atualmente, em Full HD, 1440p em 4K, vai dependendo da sua placa de vídeo. Ele é mais fraco com o 5600G, com o 5600X e por aí vai. Porém, ele tem um desempenho que ocupa o preço dele e acaba tendo um custo-benefício bastante interessante. Eu venho falar para vocês aqui do processador da Intel, que é o Intel Core i3-10100F. Ele possui 4 núcleos e 8 threads, trabalha no socket LGA 1200, e acaba tendo um bom casamento com o placa de mães como a H410, B460, combinando com memórias como 2666MHz e 2400MHz. Lembrando que tem variantes como o 10100, que tem vídeo integrado, porém, eu não recomendaria, já que o vídeo integrado dele não consegue chegar no nível de uma APU. Também tem a variante 10105F, a AMD que é um pouquinho mais poderosa que o 10100F, porém um pouco mais cara. Eu ainda recomendaria o 10100F, por ter um custo-benefício mais interessante e a performance do 10105F para ele não é tão grande assim. Então, iria de 10100F mesmo. Beleza, gente? E lembrando que esse processador aqui com F no final não possui vídeo integrado. Beleza, gente? E agora, encerrando o vídeo aqui nas análises finais, consegui deixar um fator bem interessante. Bom, a gente vê o seguinte. A gente vê que realmente eu não mencionei um zion aqui no comparativo, por quê? Os zions realmente são processadores que são bastante poderosos, tem núcleos bastante interessantes, e teve processadores com 12 núcleos e 24 threads, até superiores. Mas o problema desses processadores são o quê? A placa-mãe. A placa-mãe geralmente vendida no Marexpress, em grandes plataformas assim, fora do Brasil, geralmente são chinesas. E placa-mães chinesas, às vezes, acabam não tendo um desempenho interessante, em questão de durabilidade, em questão de trabalhar por ser da memória sim, ser da memória não. Então, isso aí acaba sendo um papel no sapato, às vezes. E também tem o problema da taxação. Geralmente, quando entra no Brasil, alguns kits vêm sendo taxados. Se for taxado, geralmente é um valor que gira em torno de R$ 200, porque, às vezes, acaba começando a encurtar o seu custo-benefício. E se a durabilidade não for muito grande, você acaba tendo um prejuízo. Se você for comprar uma placa-mãe de uma marca conhecida como Masus, Gigabyte, MSI, etc., você vai pagar um valor muito mais caro do que investir num kit com 10.100F, às vezes, até um Ryzen 5, 5.600G. Então, nesse caso, eu acabei deixando de fora. Não que eu não recomendo o Zion, não que eu sigo de contra, que é uma plataforma bastante interessante. Porém, acho que o Akashman, geralmente, não tem uma qualidade muito grande. Sei que muita gente vai falar, ó, tem há 5 anos, tem há 2 anos, tem há 3 anos. Sim, mas tem gente que realmente reclama de um problema precoce. Então, nesse caso, como eu estou falando de custo-benefício, foquei aqui no Brasil para ter garantia, para ter um processador novo. Então, eu não recomendo o Zions. Não, que eles não sejam processadores muito competentes. Beleza? Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. E, em breve, eu vou trazer para vocês aqui também fã de placa de vídeo. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima e fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho